Fala pessoal, beleza? Na próxima terça-feira, dia 26 de abril, às 16 horas, teremos aí o primeiro jogo da semifinal, né? Manchester City contra o Real Madrid. E neste breve vídeo, vou passar para vocês onde será transmitido esta partida. Caso essa informação seja útil, já deixa aquele like, se inscreve no canal e também deixa aí abaixo o seu palpite para esta partida. O que você acha? Qual que é o placar exato? Olha, é difícil, esse é um palpite difícil, mas vamos colocar aí, pelo menos a minha opinião, 1x0 para o Manchester City neste jogo aí, primeiro jogo da semifinal. Questão de transmissão, pessoal, então teremos aí três opções. Na TNT é uma opção, HBO Max, segunda opção e a outra que facilita bastante aí, que é na TV aberta, será aí no SBT. Então, dessas três opções aí para assistir este grande jogo aí, terça-feira, dia 26. Terça teremos aí City e Real Madrid pela tarde e à noite Corinthians e Boca Juniors. Os dois jogos aí, SBT vai estar transmitindo. Então é isso, valeu, deixa aquele like para fortalecer e deixa aí também o seu palpite para este jogão aí. Valeu e aquele abraço, até a próxima. Tchau, tchau.